Em 50 metros, o destino está lá na direita É isso aí galera, é o seguinte, estamos com um seguidor que ganhou um pack de essência da Masaya O destino do André está à direita, sou eu Então é o seguinte galera, ele está no restaurante aqui, postado sentado ali E eu vou chamar ele aqui pra ele ganhar um presente Eu já cumprimentei ele, o Dan chegou depois Cheguei agora, acabei de chegar galera, trouxe o pack da Masaya pra ele Vamos entregar pra ele, vamos ver a reação dele, vamos fumar um naga com ele né Ju? Vamos fumar um naga com ele, vamos lá, vai embora E aí moleque, esse aí é o Calistão Opa, beleza? Ganhador aqui, estamos com o ganhador aqui É nóis moleque, o ganhador aqui do pack da Masaya Vem aqui, vem na rua aqui Eu achei Ele falou que é diferente, que nós somos diferentes É diferente mano Vai rapaziada aqui ó, pack do Rony A Masaya comprometida, está aqui irmãozinho Valeu pessoal da Aguilera Line Da Aguilera Line Tá nervoso né Tá nervoso irmão? Por que? Porque estar com vocês aqui pessoalmente é outra coisa irmão É diferente, você gostou? Adorei, é de verdade Sofia? É verdade Pode compartilhar, você está tremendo mano Que que acontece, você não tem nem nem do moleque Você quer fumar o rote com nós? A gente vai montar o rote com o rote com o rote com a gente Não quer hein? Demorou Então nós vamos montar ali no taxi mesmo Vamos montar ali no taxi Demorou? Bora Sim Água Ah Juninho ele gosta de fazer isso Você viu né? Muita água Não foi nada combinado Muita água Todo extraído aqui ó Ele está filmando ó E aí moleque, ganhou aí o pack Vem, adorei Vai, vai, vai curtir muito agora Eu vou extrair ele hoje Invadimos aqui ó O fundo do restaurante né Andrezão Ah mano, eu preferi de jeito né Invadimos Comida ali Mexendo a parte de fora né É isso mesmo Obrigado Vardimos mesmo Nós é ruim né moleque E aí já tá pronto aí mano Aqui já tá no esquema já Tá no esquema Agora vamos só Tadãozinho aqui ó Tá papasso mesmo né moleque Tamo junto Tamo junto Ae molequeão Vai fumar o rote com nós também Ou você tá trabalhando? Um só Um só Ou três suspens Caralho o maluco é brabo Porra Ai mano meu braço Tá belo né Du Eu não vou pegar Olha lá Eu não voei esse moleque E aí molequeão Vai experimentar o narguilho Narguileiros online aqui ó Tamo junto aí Certo Andrezão Só tô preparando pra ele Deixando No jeito Ele tem que fumar e falar Caralho Tá bom mano Imagine ele vai chegar lá no rolê E vai falar Mano eu fumei o narguilho dos caras Nada a ver né Tá bom né mano E aí E aí Carcure hein O que que você vai aí E aí E aí Fala Conta pra galera aí O André E eu que trouxe o arguilhinho O Roche né Montadinho Olha lá Esse putainhão Trabalho escravo né mano Escravo é foda Esse putainhão Mas na boa cara Tô tendo trabalho de segurar a câmera aqui mano O maior peso É verdade É Pesada Pesada a câmera né Rony Rony O que você achou Muito grande a câmera né Grande demais ó Fala aí moleque É grande a câmera Ó pessoal É grande Cabe em dois dedos Dois dedos a câmera né Esse aqui é o nosso seguidor A Narguileiros Online Ganhou um pack de essência Vai fumar com o Narguileiros Online Sim É isso Andrézão Com certeza moleque É gente boa É zica né moleque É zica O tio de fazer uma sessão aqui com a gente Ganhar um pack de essência É verdadeiro o sorteio? É verdadeiro pessoal É verdadeiro Acreditem né Acreditem Vai no canal Participem Vai no Youtube Põe em Narguileiros Online Se inscrevam e compartilhem E é like né moleque Like Então como é de praxe Eu sou Didi André Calisto Eu sou Juninho Landinho Sou o Mone Narguileiros Online O que moleque? Chama nooo É na rua É na rua É nois é louco Que horas são agora? O que? Umas duas, três horas Duas horas da tarde Boa moleque O André foi ver a hora Chama moleque Duas horas da tarde Narguileiros Online É isso É bagunça Garantida Chama Tamo junto Valeu até o próximo vídeo Like Se inscreve nos comentários aí Se inscreve no nosso canal E aí pessoal live Nas nove horas Nove horas Ooooooo Ooooooo Tamo junto Valeu Valeu chama Quer tirar uma foto nossa aqui Molecão? Peraí Vai tirar uma foto nossa Peraí moleque Deixa eu posicionar aqui Fica nervoso não Fotinho Aqui ó Vai postar lá moleque? Lógico Tamo junto Chama então Aí ó Falei pra ele que ele vai fumar Ele tem que fumar mano Vem cá gatinho Eu achei que você ia me chamar pra beijar na boca Ah é coisa gostosa agora né Que beijar na boca Esse é o Lucan, meu sobrinho, meu parceiro Tamo junto Deu uma puxada aí no rádio Ela fumou? Ah não Só desmaio pô É lógico é Tá bom Deixa que nós fomos Fuma tudo aí Que esse negócio é só né Valeu moleque Tchau Já acusou? Agora o Andrézão vai bater no prato Agora eu vou almoçar né mano Eu mereço Eu quero ver como é que o prato Você vai filmar meu prato? Não eu não vou né Ah então tá bom Senão eu vou comer 3 vezes né Vamo lá Andrézão Pega Essa parte aqui pra mim Normalmente é um cruz É um arrozinho né Uma linguiça Aí ó Hoje você tá tranquilo né Andrézão? Mais ou menos Daqui a pouco eu vou pro segundo round né É só a entrada isso mesmo Ah entendi Só pra não passar vergonha né Fica pra lá né Olha o tamanho do cara velho Platinho Ô Fica na moral Fica na moral Fica pra lá Mas é verdade eu não banho muito mais que isso não Então vai Tão bem Tão bem Tão bem Tão bem Tão bem